Um prejuízo danado aí, né, da apreensão de 50 quilos de pasta base e mais dois veículos apreendidos e uma pessoa presa. Foi esse o resultado aí dessa operação da Rotam. Quem vai explicar melhor pra gente é o Tenente Rocha, que tá aqui do meu lado, né, e vai explicar pra gente como que eles conseguiram prender essa pessoa, né, e apreender essa droga, essa quantidade de drogas, né. Tenente, boa tarde, obrigado por participar com a gente. Como que aconteceu e que horas que foi isso? Primeiramente recebemos a informação através do disco de denúncia de uma pousada que estava tendo uma movimentação estranha de veículos. As equipes deslocaram até o local onde conseguimos realizar a abordagem de um veículo S10. Dentro desses veículos estava um indivíduo portando todos esses quilos de pasta base aí. E me fala aqui, esse prejuízo é 50 quilos, um milhão e meio. Ele falou pra onde que ia, de quem que ia, ele deu mais algum nome, ele entregou mais alguma pessoa? Positivo, ele só falou que essa droga toda veio do Mato Grosso, ele mesmo buscou essa droga no Mato Grosso, ele chegou aqui domingo e essa droga seria distribuída aqui na região metropolitana de Goiânia. Ele não falou pra quem, mas seria distribuída na região metropolitana de Goiânia. E ele falou quanto que ele ganhou pra trazer isso? Não, ele não informou pras equipes. Um milhão e meio em drogas, né, Oloares? Pra pessoa ir lá e buscar, ele também faturou um dinheirinho, mas agora tá preso, continua preso e vai ficar preso? Sim, positivo. Vale ressaltar que ele não tinha passagem pela polícia, ele tem apenas 33 anos, então eles utilizam esse mecanismo, pessoas que não têm passagem, vai estar buscando essa droga aí em outros estados da federação. O tenente, não tinha passagem pela polícia, né, fez esse transporte, ele falou se era a primeira vez que ele fazia e por que ele aceitou fazer isso? Não, ele não colaborou com essas informações. Não falou, ou seja, infelizmente, né, Oloares, aí às vezes pode ter sido a primeira vez, ou pode não ter sido também a primeira vez, mas o que importa é que dessa vez ele foi lá, buscou e a Rotan aqui fazendo o trabalho dela, deixou aí, vamos dizer que as pessoas que iam receber essa droga aí no prejuízo, que um milhão e meio é muita grana. Um detalhe, viu, Cristal, só lembrando, você olha aquela quantidade de droga, ah, são poucos pacotes, cada pacote desse, gente, da pasta base, viram 6, 7 quilos de crack ou de cocaína refinada, né, então isso aí, isso indica, né, tenente, que aqui na região metropolitana, vocês já aprenderam, aprenderam, já fecharam vários pequenos laboratórios de refino, isso significa que essa droga iria para refinadores, pessoas que fazem ali o processamento da droga, né? Positivo, como você falou, ela passa por um processo, por isso que esse valor é elevado aí de um milhão e meio, essa pouca quantidade. Olha aí, então, e essa droga, ele estava transportando com algum disfarce ou não? Ele estava guardado dentro de uns tambores, dentro da camionete dele, na camionete tinha os tambores na parte de trás, dentro dos tambores estava a droga condicionada lá dentro.